Dia 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Data escolhida também para a realização do prêmio Viva a Inclusão. Uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba para valorizar iniciativas que fomentem a inclusão. Na edição deste ano, destaque para a Universidade Federal do Paraná. Duas alunas de doutorado tiveram suas pesquisas reconhecidas por contribuírem com a igualdade de direitos. A Sandra Marti faz doutorado em Engenharia Mecânica. Em sua pesquisa, a aluna da UFPR desenvolveu um código tátil universal para que pessoas com deficiência visual possam reconhecer cores de objetos. O objetivo principal é trazer autonomia, autossuficiência e independência para as pessoas cegas, e para as daltônicas e com baixa visão. Já a aluna de doutorado em Design, Bruna Brogin, foi premiada pela criação de um método para o desenvolvimento de produtos de moda para pessoas com deficiência. Esse método visa a cocriação, ou seja, projetistas, que são estilistas ou designers de moda, pessoas com qualquer tipo de deficiência, seus cuidadores, profissionais da área da saúde, como terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, desenvolvendo junto uma coleção de roupas que são inclusivas, então elas são para pessoas com e sem deficiência, para que elas consigam se vestir num tempo mais rápido, se vestir sozinhas, para que melhore a autoestima, para que elas se sintam incluídas, bonitas, e todas as funções da moda. O projeto Co-Wear tem como objetivo que empresas da moda insiram nas suas coleções peças inclusivas. Um processo de tomada de consciência necessário, uma vez que no Brasil são mais de 50 milhões de pessoas com deficiência. Que ela faça um look, que ela faça uma peça de roupa inclusiva, de roupa acessível. Quantas roupas não vão estar disponíveis para esse público? Então hoje isso não existe, são algumas empresas específicas que existem no Brasil. Então eu acho que estando aqui hoje, nesse espaço, nessa repartição pública, é importante para que as empresas vejam, para que os políticos vejam, e quem sabe a gente consiga viabilizar aí uma regra, uma norma, e as empresas comecem também a participar mais ativamente na inclusão das pessoas. Das 53 iniciativas reconhecidas pela prefeitura, 10 receberam troféus de destaque. Uma ação importante para que mais projetos como esses possam garantir condições de igualdade à população brasileira. Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho, de um longo trabalho, porque a pesquisa não é fácil. Eu estou finalizando agora, mas uma pesquisa científica, acadêmica, foram anos em cima, anos. A recompensa final, né, que deu certo o projeto.